Então quer dizer que tu quer alcançar a tua independência financeira, ou seja, viver do rendimento dos teus investimentos? Tá, e tu sabe quanto de patrimônio tu precisa pra chegar lá? E tu sabe quanto tu tem que investir por mês pra chegar lá? E tu sabe por quanto tempo tu tem que fazer isso? E tu sabe como acelerar essa trajetória, essa jornada até a independência financeira? Se tu quer atingir a tua e responder o não pra alguma dessas perguntas que eu fiz, quanto de patrimônio tu tem que ter, quanto tem que investir por mês, por quanto tempo, como acelerar esse processo, responder o não pra alguma dessas quatro perguntas, fica aqui porque esse vídeo é pra ti. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias, táticas, ferramentas que tu vai precisar pra conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Que basicamente é uma pessoa comum que investe uma parte do seu dinheiro na Bolsa de Valores e consegue ter rentabilidade com segurança e tranquilidade, independentemente se as ações estão em alta ou estão em queda. Por quê? Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. E o tema do episódio de hoje aqui é um tema mais global, que vai balizar todo o investimento de um investidor sempre em alta. Que basicamente é como planejar e acelerar a tua independência financeira. O que acontece? Muitas vezes a gente falha num quesito. A gente quer aprender a investir, a gente quer saber como que eu faço pra investir, como que eu faço pra aumentar minha rentabilidade. Poxa, e aí vai investindo quanto dá por mês? Isso é o que a gente diz pra gente. Só que na verdade eu posso estar investindo, indo pra um lugar que eu não sei exatamente onde é. Eu investir sem um plano é como eu viajar sem uma rota. Imagina, eu tô querendo chegar em algum lugar, só que se eu não tenho traçado exatamente que lugar é esse, se eu não sei qual é o tamanho do patrimônio que eu preciso pra alcançar a minha independência financeira, não adianta. Eu tô caminhando pra algum lugar que eu não sei se eu vou chegar lá no prazo que eu quero. Eu não sei se eu vou chegar lá a tempo ou não. Então, talvez eu chegue rápido demais e tô deixando de curtir muito meu momento presente pensando só no futuro, entende? E talvez eu esteja indo pro lado errado, porque eu não sei exatamente pra onde eu tô indo porque não tem isso bem definido. Então não faz sentido eu investir sem eu elencar meus objetivos de forma específica antes. Poxa, se eu vejo que demorou demais, que vai levar muito tempo, eu tenho mecanismos que eu posso usar pra eu conseguir acelerar essa jornada, pra eu conseguir acelerar esse processo. E é justamente isso que eu vou te ensinar hoje, tá? Por que eu resolvi fazer essa live aqui? Porque simplesmente eu identifiquei, uma semana atrás, mais ou menos, lá no meu Instagram, se tu não me segue ainda, segue lá, arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius, eu coloquei uma enquete. Viver da rentabilidade dos teus investimentos é um dos teus objetivos ao investir? 93% disse que sim. Que é? Então, poxa, não faz sentido eu estar investindo pra eu chegar num lugar que eu não sei exatamente onde é. E hoje a gente vai justamente aqui aprender a como planejar a independência financeira, a elencar, colocar um marco, é aqui onde eu tenho que chegar. É isso que eu tenho que fazer pra eu conseguir chegar lá. E se eu identificar que, poxa, parece muito penoso, parece muito demorado pra eu chegar até esse meu objetivo, eu vou te dar mecanismos, ferramentas, coisas práticas que tu pode fazer pra conseguir acelerar esse processo de onde tu tá hoje, que eu não sei onde é, não importa se tu tá endividado, não importa se tu tá no zero a zero, se tu já tem um real investido, mas tu vai conseguir fazer esse processo pra chegar até a tua independência financeira, tá? E antes da gente começar, eu preciso ter bem definido o que é essa tal de independência financeira. Independência financeira, o que não é? É mais fácil de explicar dizendo o que não é. Independência financeira não é simplesmente tu ter um trabalho que te dê uma renda que faça tu manter o teu custo de vida, o teu padrão de vida. Não é independência no sentido de independente de outras pessoas. Falando bem a verdade, independência financeira é um termo errado, né? A gente nunca tem independência financeira, a gente consegue ficar independente da necessidade de trabalhar. E quando que eu fico independente dessa necessidade? O que a gente fala como independência financeira? É quando eu consigo ter um patrimônio que rendendo faça com que esse, que na verdade que o rendimento do meu patrimônio investido banque meu custo de vida, banque meu padrão de vida. Isso eu preciso te deixar muito claro, isso não vai acontecer do dia pra noite. Eu não vou te ensinar aqui técnicazinha mirabolante que vai fazer o teu rendimento ser de 10% ao mês. Nada disso, esquece. Eu tô até falando aqui sobre investimento com sobriedade, tá? Pra tu realmente aprender a investir, conseguir lucrar independentemente se as ações estão em alta ou em queda, mas com foco no longo prazo. Vai levar anos, quem sabe décadas, pra tu atingir a tua independência financeira. Eu vou te ensinar a planejar tudo isso, tá? Com ferramentas que tu vai usar na prática, eu vou te ensinar aqui hoje. Mas a independência financeira é isso. É o rendimento dos teus investimentos pagando o teu custo de vida, de forma que tu não tenha mais a necessidade de trabalhar. Não quer dizer que tu vai parar de trabalhar, quer dizer que tu não precisa mais. E a partir dali, tu vai trabalhar por opção. Tu vai ter o ritmo de vida que tu quiser, entende? Porque agora tu tem essa opção por ter atingido esse objetivo. E vamos lá, existem duas maneiras pra eu planejar, duas maneiras de eu planejar minha independência financeira. Que maneiras são essas? Olha só, a primeira maneira e a mais comum é a mais perigosa, que é o planejamento pra eu ter uma renda por um tempo determinado, tá? E a segunda maneira é eu ter uma renda vitalícia. O que significa isso? Bom, eu posso pegar e planejar o seguinte, ó. Eu imagino, quanto que tá a expectativa de vida hoje? Ah, tá uns 75 anos. Eu imagino que até o momento que eu falecer, a expectativa de vida média vai tá uns 90 anos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou planejar pra eu ter uma renda até os meus 120 anos. Aí eu faço um planejamento e vejo um determinado valor. Ó, esse aqui é o patrimônio que eu preciso pra eu conseguir atingir independência financeira em tal data e ficar, por exemplo, 30, 40, 50, 60, 70 anos vivendo as custas do meu patrimônio. Só que nesse modelo de independência financeira com renda por tempo determinado, o que que vai acontecer? Eu vou chegar lá mais rápido. Só que isso pode ser uma furada. Por quê? Porque eu vou consumir uma parte do meu patrimônio todo mês. Eu vou pegar toda a rentabilidade dos meus investimentos, mais uma parte do meu patrimônio. De forma que eu vou corroer uma parte desse patrimônio com o passar do tempo. Isso é extremamente perigoso, tu vai entender o porquê, tá? O modelo de cálculo por renda vitalícia é o que a maioria das pessoas não quer. Por que que a maioria das pessoas não quer? Porque vai levar mais tempo. Com esse modelo da renda vitalícia, eu posso nunca morrer. Eu posso ser imortal. Que eu vou conseguir todo mês ter o meu custo de vida bancado pelos meus investimentos. Por quê? Qual que é a lógica aqui? A lógica aqui é que eu vou resgatar somente o rendimento dos meus investimentos. Eu não vou resgatar o principal. O que significa o principal? O principal significa o meu patrimônio que está investido. Então eu sempre vou estar tendo rendimento sobre o meu patrimônio, porque eu estou investindo, e eu vou resgatar só o rendimento. Eu não vou resgatar a parte do principal. E é extremamente importante, e eu só ensino os meus alunos, e vou te ensinar aqui hoje a calcular com base na renda vitalícia, não porque eu acho que tu nunca vai morrer. Não porque eu acho que tu vai ser imortal. Não porque eu quero que tu deixe herança para os teus filhos, para os netos, enfim. Não é por isso. É simplesmente porque a gente não tem previsibilidade de como as coisas vão estar daqui 10, 20, 30, 40 anos. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Mas você já ouviu falar na história do Jorginho Guinle? Essa é uma história real, tá? O Jorginho Guinle, ele é o herdeiro do Copacabana Palace, da família que construiu o Copacabana Palace. E quando ele tinha... E chegou no eterno momento que ele recebeu uma herança, tá? De 100 milhões de dólares. O equivalente hoje a mais ou menos 2 bilhões de dólares, tá? Isso foi na década de 70. E aí o que ele fez? Ele fez um planejamento. Na época, lá na década de 70, a expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Era bem menos que 75 anos. Mas ele traçou o seguinte planejamento. Olha só. Eu vou pegar esses 100 milhões de dólares na época, que equivale hoje a 2 bilhões aproximadamente, e vou dividir, vou gastar por mês o valor certinho para eu viver até os 75. E ele fez tudo certinho. Ele foi lá e fez a conta dele com base na renda por tempo determinado. Porque ele imaginou o seguinte, ó. Poxa, se eu vou viver até os 75 no máximo, isso é muito além da expectativa de vida hoje. A expectativa de vida era bem menor. Mas eu vou colocar uma gordurinha, uma sobra ali, para eu conseguir não ser surpreendido. Só que o que aconteceu? Ele foi surpreendido. Ele viveu até os 88 anos. E esse intervalo, essa diferença de 13 anos, ele ficou recebendo um salário mínimo e morando e comendo de favor no Copacabana Palace, que obviamente foi vendido às custas, porque ele gastou todo o patrimônio que tinha. E aí a família que comprou o Copacabana Palace deixou ele ficar morando lá, ele vivendo lá, comendo às custas do próprio Copacabana Palace, mas em respeito à família, à história que teve ali. Mas olha, ele contou que ia viver bem mais que a média. Só que ele viveu muito mais que a média. Porque as coisas mudam com muita rapidez. Hoje a gente ainda tem o advento da tecnologia. Poxa, a questão da saúde no mundo inteiro está mudando, está evoluindo muito rápido. Não tem como eu achar que eu vou conseguir adivinhar o quanto eu vou viver. Entende? Então é melhor, é mais seguro eu fazer o seguinte. Eu fazer o meu cálculo com base na renda vitalícia. Então, qual vai ser a minha busca aqui? Quanto de patrimônio eu preciso ter, eu preciso acumular, para eu conseguir viver de renda dos meus investimentos, de forma que o meu patrimônio nunca seja corroído. Ele nunca acabe. Mês a mês eu só vou tirar o rendimento. Eu não vou morder uma parte do patrimônio. Sabe a galinha dos ovos de ouro? Tu não vai tirar a pena da galinha. Tu não vai pegar uma parte da galinha. Tu vai pegar só os ovos de ouro. Não faz sentido eu estar consumindo o meu patrimônio, porque um dia ele pode acabar. Entende? Essa é a lógica aqui. Então, lição número um. Não seja um Jorginho Guim. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo esse conteúdo aqui em partes. Na primeira parte, agora, eu vou te mostrar como definir o teu patrimônio meta. O que é o teu patrimônio meta? É o quanto tu precisa ter de patrimônio, para conseguir viver do rendimento dos teus investimentos. Depois disso, depois que a gente... E tu vai fazer isso na prática, tá? Não me deixe sozinho aqui. Vai fazendo na prática tu também. Depois a gente vai descobrir quanto investir por mês e por quanto tempo para tu conseguir chegar nesse patrimônio meta. Porque não adianta nada tu saber quanto tem que acumular, tu ficar só investindo um valor que dá, que tem que traçar. Quanto tempo eu quero chegar lá? A gente vai ver isso. Quanto eu tenho que investir por mês para conseguir chegar lá? Poxa, está muito fora da minha alçada isso. Talvez eu tenha que estender um pouco o tempo. Talvez eu tenha que gerar mais renda. Não sei. Tem que melhorar a rentabilidade do meu investimento. A gente vai ver alternativas para isso. Mas a gente vai calcular quanto eu investir por mês e quanto tempo leva para chegar lá. Depois disso, eu vou te mostrar maneiras de tu acelerar esse processo. Combinado? Então a gente dividiu aqui em três partes, tá? Então vamos adiante. Deixa eu compartilhar a tela do computador aqui contigo para ficar mais fácil esse negócio. Estou pegando aqui, gente, emprestado, ó. Estou pegando aqui emprestado uma parte do material de apoio do módulo AFIAR, que é do meu programa de acompanhamento, o Programa Investidor Sempre em Alta. Então a gente vai ver agora aqui, ó, como que eu planejo a minha independência financeira, tá bom? Então vamos lá. Qual é o processo? Aqui é o seguinte. Aqui eu te expliquei essa história do Jorginho Guine, eu comento isso também com os meus alunos, porque é muito importante a gente ter isso em mente para conseguir calcular, tá? Como que eu faço para calcular o patrimônio que eu preciso para alcançar a independência financeira? Existem dois modelos de cálculo. Tem um método simplificado e tem um método mais completo, um método mais objetivo que vai me mostrar mais a realidade. Só que o ideal é eu usar esse método simplificado aqui, tá? Quando eu estiver iniciando os meus investimentos. Quando eu estou começando, tá? Depois que eu já tenho um histórico de rentabilidade, aí eu posso vir para onde? Para esse método completo aqui. Por quê? Porque aqui, ó, esse primeiro método simplificado, ele não leva em consideração qual a minha rentabilidade de investimentos. Ele leva em consideração uma rentabilidade específica, tá? Esse método completo aqui, ele leva em consideração um rendimento diferente dos meus investimentos. Ou seja, o meu rendimento histórico. É muito importante eu sempre comparar eu comigo mesmo. Não adianta eu me comparar com fulaninho ou com outro. Quando que eu consigo ler rentabilidade dos meus investimentos? Só que no início a gente não tem muito parâmetro. Quando a gente está começando, quando a gente está mudando da estratégia, quando eu estou começando a investir na bolsa antes eu não investia, estou começando a implementar um método novo antes eu não implementava, não faz sentido. Eu pegar um histórico antigo, se eu estou aplicando uma coisa diferente agora, tá? Mas vamos lá, na prática, o que diz esse método simplificado aqui? Como que eu vou achar meu patrimônio? Faz aí com a mão na massa na prática para tu conseguir já ir para a ação, tá? O patrimônio que tu precisa ter para tu alcançar a independência financeira é a tua renda mensal requerida vezes 300. O que é que significa isso? Renda mensal requerida vezes 300. Para tu conseguir fazer essa conta, tu vai ter que identificar o seguinte, ó. Digamos que tu queira ter uma renda mensal de 10 mil reais, tá? Esse é o teu objetivo. Então, ó, renda mensal requerida é igual a 10 mil reais. Se a tua for 2 mil, se a tua for 5 mil, se a tua for 50 mil, não importa, estou dando um exemplo aqui, tá? 10 mil reais. E aí tu vai pegar esse valor e vai multiplicar por 300 e tu vai achar o patrimônio que tu precisa, tá? Então vamos pegar um exemplo prático aqui, olha só. Renda mensal requerida, 10 mil reais, tá? Então qual é a conta que eu faço? O patrimônio é igual a renda mensal requerida vezes 300. Então 10 mil vezes 300 dá 3 milhões de reais. Ou seja, se eu quero ter uma renda mensal com base no método simplificado de 10 mil reais, eu preciso ter 3 milhões de reais para eu atingir a minha independência financeira, tá? Só que esse método aqui, ó, esse cálculo ele leva em consideração o rendimento de 4% ao ano acima da inflação. Esse rendimento aqui de 4% ao ano acima da inflação é um rendimento muito pequeno. Deixa eu te explicar por que ele é um rendimento muito pequeno. Porque se tu investir, por exemplo, em um título público chamado Tesouro IPCA+, tu pode conseguir esse rendimento aqui. Tu não precisa nem investir na bolsa. Tu não precisa nem investir em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro. Tu não precisa nem implementar todo o método investidor sempre em alta que tu já vai conseguir ter esse ganho aqui do método simplificado. Entende? Por isso que ele é ideal para tu fazer o teu primeiro cálculo. Por que que é ideal para eu fazer o primeiro cálculo? Porque eu não tenho referência de rendimento histórico. Quando tu não tem referência, tu age de forma ultraconservadora, tá? Porque eu lembro na época que eu era militar que a gente falava treinamento difícil, combate fácil. Treinamento difícil, combate fácil. Então, eu me preparo para o pior. E aí eu sempre sou surpreendido por coisas positivas. Então, poxa, eu acho que eu tenho uma rentabilidade muito maior. Não importa. Inicia planejando com esse cálculo aqui, esse método, tá? E aí tu vai conseguir chegar lá nos, por exemplo, nesse caso, 3 milhões de reais. E por que que ele leva em consideração essa rentabilidade de 4% acima da inflação? Eu já vou te explicar o que que é inflação, tá? Porque, ó, vamos fazer a prova real dessa conta aqui, ó. 3 milhões rendendo 4% ao ano se transforma em 3 milhões e 120 mil reais. Pode fazer essa conta. É só pegar a calculadora e colocar 3 milhões vezes 0,04, que é o número correspondente a 4%. Vai fechar 3 milhões e 120 mil reais. Então, o que que o investidor vai fazer? Ele vai resgatar esses 120 mil reais pra viver os 12 meses do ano. 10 mil reais por mês. E vai deixar o patrimônio dele investido. Esses 3 milhões de reais. Tá, e que história? Cadê essa inflação? O que que significa essa inflação? Seguinte, ó. Hoje, tu vai no mercado com 100 reais. Provavelmente, a depender do que tu compra, mas tu sai com uma sacola do mercado ou com poucas sacolas do mercado. 10 anos atrás, tu ia com 100 reais no mercado e quem sabe tu fazia o famoso rancho. Quem sabe tu comprava bastante coisa. Por quê? Porque as coisas aumentam de preço com o passar do tempo. O nome desse aumento médio de preço de tudo que a gente compra no dia a dia com o passar do tempo se chama inflação. Então, pensa comigo, ó. Se eu tiver 3 milhões hoje, é uma coisa. Se eu tiver 3 milhões daqui 20 anos, eu compro muito menos coisas do que 3 milhões compram hoje. Entende? Então, o valor desses 3 milhões é diferente hoje e no futuro. Por isso que o meu rendimento, ele tem que ser 4% mais a inflação. Sempre que eu for tratar de um valor que eu vou resgatar no futuro, e eu for ver quanto que eu tenho que ter de rentabilidade pra eu conseguir chegar num determinado valor, sempre tem que render a inflação mais esse percentual. porque senão eu vou acumular um valor, eu vou chegar num número, que é o que equivale hoje pra eu comprar aquele negócio, só que no futuro, esse negócio que eu quero comprar vai ter aumentado de preço. Se eu quero 10 mil reais de renda requerida, por exemplo, 10 mil reais hoje é uma coisa, daqui 20 anos é outra coisa. Como que eu me blindo de tudo isso? Quando eu levo em consideração a inflação no meu cálculo. Então, eu sempre vou considerar o quê? Quanto que eu vou ter de rentabilidade mais a inflação. E esse método simplificado aqui, ele leva em consideração o quê? A minha renda mensal vezes 300, isso aqui leva em consideração a rentabilidade de 4% ao ano acima da inflação. Meu olho sempre tem que estar nisso, tá? Tá bom, e cadê a inflação? 3 milhões hoje, essa explicação que eu te dei. Daqui 20 anos vão valer muito menos do que 3 milhões valem hoje. Então, para fazer sentido o uso desse método simplificado, o teu patrimônio não pode perder o poder de compra. Ou seja, os teus 3 milhões, o teu patrimônio vai ter que crescer junto com a inflação. Então, na prática, como que eu verifico se isso aqui é aplicável para mim? Se isso aqui é aplicável para mim? Depois eu investir por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, eu vou ver a minha rentabilidade histórica. Qual foi a minha rentabilidade média nos últimos 3 anos? Aí eu vou ver, ah, minha rentabilidade média foi de 7% ao ano. Um exemplo aqui, tá? E aí, tu viu que a inflação na média foi 3% ao ano. Então, ok, isso aqui encaixou perfeitamente para ti. Por quê? Tu teve 4% acima da inflação. 4 mais 3 dá o 7% da rentabilidade que tu teve. Tá claro isso aqui? Eu preciso que isso fique bem claro para ti, tá? Tá claro? Me diz aí. Tá claro isso aí para ti? Manda nos comentários para mim, tá? Isso aqui tem que ficar muito bem claro. Então, no início, tu faz esse... Tu usa esse método simplificado aqui. Depois que tu já tem uma certa estrada, 1, 2, 3 anos, tu vai ver o quê? Qual é a tua rentabilidade média dos teus investimentos? 1, 2, 3, 4, 5 anos. Quando chega em 5 anos de investimento, aí beleza, show. Porque aí já é um período de tempo bem legal para tu conseguir realmente ver qual é a tua rentabilidade média com o passar do tempo, tá? E aí, a partir daí fica mais fácil, fica mais real essa conta, tá? Então, a gente vai, a partir de agora, usar o método completo, não o método simplificado. Depois que eu usei o simplificado, eu comecei a usar o completo para eu ver com mais certeza, mais clareza quanto que eu preciso ter de patrimônio para alcançar a minha independência financeira, tá? E como que funciona? Qual é a fórmula para eu achar esse meu patrimônio? É o seguinte, o meu patrimônio é igual à renda anual, agora não é mais a renda mensal, é a renda anual requerida, que se eu quero 10 mil por mês, ou 60 e 20 mil reais por ano, dividido pelo rendimento anual dos meus investimentos. Então, nesse exemplo aqui, digamos que eu, aplicando o método investidor sempre em alta, investindo lá um pouquinho, não coloquei muito dinheiro na bolsa, coloquei um pouquinho em renda variável, a maior parte em renda fixa, eu consegui uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação. Quanto mais eu investir em renda variável, mais tende a ser no longo prazo a minha rentabilidade. Mas cada um respeita o seu próprio nível de tolerância a risco, né? O quanto consegue investir em renda variável para realmente dormir tranquilo, dormir feliz. Entende? Cada um vai ter o seu próprio termômetro. E aí tu vai conseguir ver, opa, se tu ver que vai demorar muito para alcançar a minha experiência financeira, tu pode querer topar investir mais em renda variável. Ou talvez tu pode querer dizer o seguinte, vou esperar mais 5 anos para alcançar. Então depende, cada caso é um caso. Estou dando aqui apenas um exemplo, tá? 6% ao ano acima da inflação. Então, que conta seria essa? Poxa, se eu quero 120 mil reais por ano e a minha rentabilidade é 6% ao ano, transforma esse 6% em número, é só eu dividir por 100, 6% vai dar 0,06, tá? E aí eu chego nesse valor do patrimônio aqui, 2 milhões de reais. Então, ao invés de eu precisar de 3 milhões, nesse caso aqui eu preciso de 2 milhões. Parece, nossa, muito distante, mas uma simples mudança de 2% de rentabilidade já está me dizendo aqui que eu preciso ter um patrimônio que é mais de 30% menor. Entende? Então, quanto maior a rentabilidade dos meus investimentos, mais rápido eu vou conseguir chegar lá, porque eu preciso de um patrimônio menor para alcançar a independência financeira, tá? Então, qual é a interpretação dessa conta aqui, ó? Por que eu preciso de 2 milhões de patrimônio para chegar na minha independência financeira? Porque 2 milhões de reais rendendo 6% ao ano se transforma em 2 milhões 120 mil reais. Então, o investidor vai resgatar esses 120 mil que ele precisa para viver nos 12 meses, 10 mil por mês, e vai deixar os 2 milhões corrigidos pela inflação, que vai ser um número um pouco acima de 2 milhões, investidos lá para esse investimento continuar se multiplicando, no próximo ano ele conseguir resgatar e assim manter o seu custo de vida. Faz sentido? Tá bom? Eu não posso esquecer dessa inflação aqui. Então, esse é o momento exato para tu fazer a tua conta agora. Se tu já tem um histórico de rentabilidade, tu pode ver, poxa, quanto que é a minha rentabilidade média acima da inflação? Aí tu pode encontrar esse valor para a gente passar para a próxima etapa, tá? Se tu não tem algum histórico ou se tu só investe na poupança, ou se até hoje tu só investe na poupança, ou se tu investe, por exemplo, não na poupança, mas só nos investimentos dos bancos, só em previdência privada, só em CDB, no conta, sei lá, só em investimentos fora da Bolsa de Valores, ou tu investia só em ações e agora tu vai começar a implementar o método investidor sempre em alta, pega esse método simplificado aqui, que vai ser, vai te servir muito bem tu fazer um planejamento extremamente conservador para tu ter um número aqui, para tu conseguir te balizar por ele, e aí tu cada vez mais chegar perto da tua independência financeira, com o tempo tu vai vendo a tua rentabilidade histórica, e aí tu pode avançar para esse método completo aqui. Vou voltar aqui para tu tirar um print dessa tela e tu conseguir pegar justamente essas duas fórmulas para tu ter anotado, salvo, guardadinho aí para ti, para tu fazer isso, tanto hoje quanto daqui a algum tempo. porque talvez tu tenha percebido, talvez não, mas uma máxima que eu vou ter que colocar aqui, planejamento tem que ser feito a lápis, exatamente, planejamento tem que ser feito a lápis. Por que que planejamento tem que ser feito a lápis? Por que? Tu não tem referência no início, depois tu vai fazer esse cálculo pelo método completo. Digamos que com o tempo tu implemente mudanças, no início tu errou muita coisa, tu estava seguindo recomendações, tu tinha uma certa rentabilidade, tu não tinha tentado para algumas coisas e aí tu teve uma rentabilidade X nos primeiros 5 anos de investimento. Depois tu aumentas a rentabilidade, tu tem que refazer essa conta, porque aí tu vai chegar lá mais rápido. Se a tua rentabilidade estava boa, tu começou a desviar da rota, a pegar diquinhas, cometeu burradas e a tua rentabilidade diminuiu, aí tu vai refazer essa conta porque vai ficar mais longe para tu chegar lá. Então tu sempre, com o passar do tempo, tu vai refazendo esse cálculo para ter mais certeza de onde tu vai chegar e qual patrimônio tu precisa. Agora eu vou te mostrar o seguinte, como que tu faz para identificar quanto investir por mês para tu conseguir alcançar esse patrimônio. Então é o seguinte, eu vou compartilhar contigo aqui a tela do computador, uma ferramenta que eu acho muito legal, muito boa para a gente usar. Essa ferramenta aqui, do Clube dos Poupadores, estou fazendo um merchan já agora para eles, porque eles têm um simulador bem legal, simulador de independência financeira, isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Olha só, digamos que, digamos que, eu queira, eu precise de 2 milhões, por exemplo, de 2 milhões para eu alcançar a minha independência financeira, tá? E aí, hoje eu tenha para investir, digamos que eu tenho 50 mil reais para começar, tá? Só um exemplo, tá gente? e aí ele me dá todo o passo a passo, ó, quanto que eu já tenho para investir hoje? Por exemplo, 50 mil. Depois eu vou deixar o link desse simulador, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, esse link. E aí, digamos que eu tenha 50 mil para começar. E aí, eu pretendo alcançar a minha independência financeira daqui 20 anos. Então, eu registro aqui, ó, o valor 20, quantos anos? E aí, poxa, quanto que eu penso em investir por mês? Ah, eu penso em investir mil reais por mês. E aí, qual que é a rentabilidade anual dos meus investimentos? Poxa, a rentabilidade é 4% ao ano. Só que como agora eu estou investindo na Bolsa? Como eu estou implementando o método investidor sempre em alta? Quando as ações caem, eu tenho outros investimentos que se valorizam. Eu realmente sou um investidor sempre em alta. Eu consigo potencializar aqui essa minha rentabilidade para 10% ao ano, acima da inflação, tá? Ou, quem sabe, 12%, isso é possível, tá, gente? Isso é totalmente possível. Agora, no início, eu digo para se planejar com bem menos, por quê? Porque tu está sem morte. Tu não está implementando, talvez, o método investidor sempre em alta. Algumas pessoas estão, outras não. Quem está, já pode, está dominando com maestria, já pode colocar um valor maior aqui. Agora, estou na renda fixa só, vou colocar 4% aqui. Então, digamos que eu tenha aqui 12%, tá? Mais ou menos, quase aqui, 0,95% ao mês, quase 1% ao mês. E eu tenho 50 mil, quero alcançar a independência financeira daqui 20 anos e vou investir mil reais por mês, tá? Quanto que eu vou chegar de patrimônio se eu fizer dessa maneira? Em quase 1 milhão e 400 mil. Poxa, mas eu preciso de 2 milhões. então eu tenho que fazer algumas alterações aqui para eu conseguir chegar nesse patrimônio, tá? Digamos, vou aumentar aqui, ao invés, olha só a diferença. Se eu ficar, olha, esse é o poder dos juros compostos. Quanto mais tempo eu invisto, mais o meu dinheiro trabalha ao meu favor. Ó, 20 anos, essa simulação de eu ficar investindo por 20 anos, ó, dá 1 milhão e 400. Se eu ficar só 5 anos a mais investindo, já dá mais de 2 milhões e 500. Então, opa, se eu ficar 24 anos, vamos ver, não precisa, 23 anos eu chego em 2 milhões, tá? Agora, se eu conseguir investir mais, se eu investir 1.100 por mês, aí eu posso ficar aqui, ó, 22 anos, não, 22 e meio, 22 e meio vai dar. Se eu conseguir ter uma rentabilidade maior, tudo isso vai influenciar, aí, ó, 20, aqui eu posso colocar 1 mil, aqui eu posso brincar com esse simulador. Ó, se eu tenho 40 mil por início, e não 50 mil, ó, aqui eu vou brincando, e aí com base na tua situação, ah, não tenho nada pra começar. Beleza. Quanto que eu, por quantos anos, 25 anos eu pretendo investir? Aí eu quero colocar 750 por mês, tá? E aí, eu tenho uma rentabilidade, por exemplo, de 15%, chega nos 2 milhões em 25 anos. O fato é que, eu vou ter que fazer alguma coisa, aqui, pra eu conseguir chegar no meu objetivo. Qual dado que eu tenho, que cada pessoa tem? quanto tu já tem pra investir hoje? Essa informação tu tem, só tu vai saber. No meu exemplo aqui inicial, digamos que seja 50 mil, tá? Só um exemplo. Eu pretendo, isso aqui não é um dado fixo, isso aqui é fixo, esse dado aqui não é fixo. Eu pretendo investir por mais quantos anos? Poxa, pretendo investir por 20 anos. Quanto que hoje eu tenho na ideia que eu consigo investir por mês? Ah, 500 reais. Rentabilidade anual dos meus investimentos, vou colocar 10 aqui, pra ser conservador, tá? Vou colocar 10. E aí, isso é, esse eu quero, uma renda de 10 mil reais por mês, tá? E aí eu vejo, ó, cheguei em 700 mil, eu preciso de 2 milhões, então o que eu tenho que fazer? Ó, eu posso mudar o tempo de investimento, eu posso mudar o quanto eu vou investir por mês, digamos que eu vou fazer uma renda extra, vou trabalhar mais, vou trabalhar melhor, vou ganhar mais, então eu posso mexer no tempo, eu posso mexer no quanto eu vou aportar, no quanto eu vou investir por mês, e posso mexer na minha rentabilidade, quanto mais rentabilidade eu tiver, mais rápido vai ser eu chegar lá, tá? De forma que eu vou chegar, e aí a gente usa só essa, essa parte aqui, ó, do simulador, essa segunda etapa a gente não precisa usar, porque a gente já fez a conta antes, o tamanho do patrimônio que eu preciso, pra ter a renda de 10 mil reais por mês, tá? Então a gente vai usar essa parte aqui do simulador, e aqui eu consigo ficar brincando, pra eu ver, justamente, jogando valores aqui, a única coisa que é fixa aqui é isso, o resto tudo muda, eu posso mudar, né, o quanto, por quanto tempo eu vou investir, quanto eu vou investir por mês, e qual a rentabilidade anual dos meus investimentos, tudo isso eu consigo masterizar, consigo mudar, consigo melhorar, e eu vou vendo, pra eu ver, o que que fica melhor pra mim, poxa, eu consigo 500 reais, investir 500 reais por mês hoje, mas eu sei que se eu der uma ajustada no orçamento aqui, se eu controlar mais os meus gastos, se eu conseguir gerar uma renda extra, eu consigo colocar 800, então poxa, já dá uma folga gigantesca, posso até diminuir minha rentabilidade, quem sabe eu aumento aqui pra 30 anos, não sei, o fato é que a gente vai ter que encontrar uma maneira, de conseguir chegar exatamente onde a gente quer chegar, por quê? Porque a maioria das pessoas, quando se defronta com essa conta aqui, principalmente porque eu digo pra usar no início 4% do ano, nossa, fica muito distante, é por quê? Porque eu não quero que tu te frustre, eu quero que tu seja conservador no planejamento, e seja radical no processo, os meus alunos sabem muito bem disso, no início, eu não me importo muito com a tua rentabilidade, eu me importo que tu entenda a direção, que tu entenda o processo, depois que tu entende o processo, que tu executa o passo a passo, o resultado vem, o resultado é natural, é consequência do processo, entende? Então, eu prefiro que no início, tu te planeje de forma conservadora, tu não precisa usar aqueles 4% ao ano, se tu já, por exemplo, se tu já é meu aluno, se tu já implementa o método investidor sempre em alta, pode colocar uns 10 ali, tranquilo, porque a depender do quanto tu for investir em renda variável, é muito tranquilo que tu conseguir, essa rentabilidade no longo prazo, tá? Se tu investir muito pouco em renda variável, vai ficar mais difícil, mas o fato é que no início tu faz um esboço, um planejamento, e com o tempo tu vai masterizando isso, com o tempo tu vai pegando esse teu planejamento, que tu fez, a lápis, e vai renovando esse planejamento, de forma que tu pegue a tua rentabilidade passada, e aí tu aplica ali no método completo, tu vai conseguindo ver onde que tu quer, onde que, tu vai conseguir chegar com o prazo que tu tem, tá? Só que talvez tu te defronte ali com aquela situação, nossa, é muita coisa, é muito tempo, isso vai demorar demais, e eu vou te falar agora maneiras, pra tu conseguir acelerar esse processo, onde que tu tem que focar, tá? Só antes disso, se tu realmente tá curtindo essa live aqui, faz o seguinte, ó, aqui embaixo, tem um botão de curtir, de gostei, de like, deixa um like aí, por quê? Porque assim esse conteúdo vai ser compartilhado com muito mais pessoas, naturalmente pelo próprio YouTube, tá? E agora eu vou te falar quais são as chaves, pra tu conseguir acelerar esse processo até a independência financeira. Seguinte, existem três variáveis, que determinam a velocidade da tua construção de riqueza, tá? Se tu mexer em uma dessas três variáveis, show, tu já vai conseguir acelerar, se tu mexer em duas, tu acelera mais, se tu mexer em três, o negócio fica ainda melhor. Quais são essas três variáveis? Uma dessas variáveis é o aporte, tá? Uma dessas variáveis é o aporte. A outra variável é a rentabilidade. E a outra variável é o tempo. Então, aporte. Concorda comigo? Se tu investir 500 reais por mês, tu vai tá, digamos que viajando a 50 por hora, né? Tá colocando um... Melhor, vou fazer uma comparação melhor. Digamos que tu coloque uma gasolina comum no teu carro, se tu tem um carro. Tem um carro, coloquei gasolina comum, eu vou ter uma certa potência. Se eu colocar uma gasolina premium, eu vou ter uma outra potência. Certo? Então, se eu colocar o combustível, o dinheiro é combustível, é meio, é combustível. Se eu colocar 500 reais na minha carteira de investimentos, o meu dinheiro vai tá rendendo em cima desses 500 reais. Eu vou ter um rendimento em cima desses 500. Se eu colocar mil, é um valor que é o dobro por mês, por exemplo, tá? Então, eu posso ter a mesma rentabilidade, só que como essa rentabilidade é em cima de um valor maior, eu vou conseguir ter mais ganho com o passar do tempo, em reais, tá? Então, com a mesma rentabilidade, se eu aporto mais dinheiro, eu consigo acelerar. Certo? Então, qual é o objetivo aqui? Se tu consegue aportar mais, aporta mais. Se tu tiver que gerar renda extra, gera renda extra. Se tu tiver que controlar os teus gastos, porque tá meio que uma bagunça aí, organiza esse negócio. Vê quanto que tu gasta em cada coisa. Impõe limites. Limites que vão te dar liberdade, que não vão te tirar liberdade. Porque se tu não impor limites, talvez fique difícil tu alcançar a independência financeira. Entende? Então, tu vai impor limites justamente pra tu ter mais liberdade. Tá? Então, alguma coisa tu vai ter que fazer. Ou tu limita gastos e faz renda extra, ou tu foca em trabalhar melhor pra tu conseguir cobrar mais. Não sei. Alguma alternativa tu vai ter que fazer pra conseguir aumentar o teu aporte. Isso é importante. Tá? O que que tu pode fazer aqui? Quando eu penso em melhorar o aporte, muitas vezes o que acontece? A gente perde muito tempo lendo sobre investimentos. A gente perde muito tempo estudando. Quer saber tudo sobre uma empresa. Quer seguir diquinhas. Lê um relatório aqui. Lê outro lá. Poxa, tu precisa de uma forma eficiente de investimento. Que tu dedique pouquíssimo tempo pra tu conseguir realmente focar onde te dar dinheiro imediatamente. Investir não te dar dinheiro imediatamente. Investimento é uma maratona, é um processo de longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros. Então, tu não tá investindo agora mil reais pra conseguir ter três mil reais por mês. Não sonha. Não é assim. Investimento é um processo de longo prazo. O que que gera dinheiro no curto prazo? Trabalho. Então, tu tem que ter um processo eficiente de investimento, que não te tome tempo, pra tu conseguir focar no teu trabalho, gerar mais renda e aportar mais. Foca nisso, tá? Pra isso, o que que tu vai ter que investir? No teu conhecimento. Exatamente. Tu vai ter que investir continuamente, pros meus alunos, eu sempre falo isso, 10% da tua renda, Foca no teu conhecimento. Educação continuada. Educação profissional e educação financeira. Educação profissional, pra tu conseguir aprender coisas novas, gerar mais resultado e gerar mais dinheiro. Educação financeira, pra tu aprender e investir de forma eficiente. E não ficar correndo sempre por diquinhas, recomendações, que tem mais milhares de pessoas recebendo a mesma coisa, e quem sabe agem antes de ti. Entende? Esse é o primeiro fator, aporte. Segundo fator, que interfere na tua velocidade de construção da riqueza. Rentabilidade. Quanto maior for tua rentabilidade, mais rápido tu chega no patrimônio que tu precisa. Tu viu no exemplo que eu te mostrei ali. Como a rentabilidade dê 4% ao ano acima da inflação, eu preciso de quanto? Eu preciso de... 3 milhões de reais. Agora, se eu tiver uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação, quanto que eu preciso? 2 milhões de reais pra eu chegar na minha independência financeira. Agora, se eu tenho uma rentabilidade de 10% ao ano acima da inflação, quanto que eu preciso? 1 milhão e 200 mil. Fica muito mais rápido. Fica muito mais fácil. Eu preciso de muito menos dinheiro pra eu ter a minha renda de 10 mil reais por mês que eu quero. Certo? Fica muito mais rápido. E tem um outro fator, olha só. Eu falei numa renda de 10 mil reais por mês, mas talvez tu te aposente pela via mais tradicional, pelo INSS, talvez. Com uma renda de 2, 3, 4, 5 mil. Talvez essa renda dos investimentos tu precisa só pra complementar a tua renda. Então, faz essa conta também. Se tu quer uma renda de 5 mil por mês, tu vai ver lá, poxa, eu vou me aposentar com 3 mil reais por mês. Tu precisa de só mais 2. Então, a tua renda mensal requerida é 2 mil, não é 10 mil. Se a tua renda que tu quer é 10 mil, mas tu vai te aposentar com um salário de 5 mil, tu precisa de mais 5. Então, o planejamento que tu faz é sobre esses 5. Tu acelera muito mais. O foco é tu pegar essa ferramenta aqui, é tu pegar esse simulador aqui e tu identificar. Poxa, tu ficar brincando com esse negócio aqui. Por exemplo, se eu preciso de 1 milhão e 200, eu tenho uma rentabilidade de 10% ao ano acima da inflação. Se eu preciso de 1 milhão e 200, eu vou ter que investir aqui por 21 anos, investindo mil por mês com essa rentabilidade pra chegar na minha debilência financeira. Entende? E aí eu vou brincando com esse negócio pra eu ver o que é que eu tenho que fazer. Poxa, quanto eu consigo aumentar do meu aporte? E talvez, tu vai ter que tomar uma decisão. Tu vai ter que ver o seguinte, ó. Tu vai chegar a uma conclusão específica que é a seguinte. Talvez, eu esteja pensando que vai ser rápido demais quando na verdade não vai ser. E se eu não conseguir melhorar a rentabilidade dos meus investimentos, se eu achar que é bobagem investir na minha educação, seja profissional, seja educação financeira, se eu não conseguir aportar mais, talvez tu tenha que aceitar mais tempo. Mas mais importante do que tu aceitar mais tempo pra chegar até a tua independência financeira, é tu começar o quanto antes. Porque enquanto tu fica na loucura, meu Deus, vou ter que ficar investindo 5 anos a mais. Se tu começa um ano antes, esse dinheiro investido um ano antes, bem investido, rendendo bem, e não rendendo o que é, tá rendendo a inflação, a poupança, não rendendo o que tá rendendo os investimentos mais conservadores, conseguindo ter uma rentabilidade, seguindo um método claro, que te faça lucrar, por exemplo, como o método do investidor sempre em alta, que te faça tu lucrar independentemente se as ações estão subindo ou estão caindo. Se tu implementar o quanto antes, um ano antes, talvez já pague todo o tempo a mais que tu precisaria investir, porque esse dinheiro tá rendendo por 20 anos. Então antes de tu ficar pensando em prolongar o tempo lá, começa logo, começa o quanto antes. Investe na tua educação justamente pra tu aprender um método, pra tu conseguir ir lá e implementar esse método. Por exemplo, como que eu faço pra potencializar a minha rentabilidade? Eu uso tanto investimento em ações, que historicamente, no longo prazo, é o investimento, sim, que mais se valoriza no longo prazo. É o investimento em ações, é batata, não tem outro ganho dele. Só que ele passa por quedas de 50% ou mais, com muita frequência, a cada 6, 5 anos. Então como que eu faço pra não passar por essas quedas? Eu uso outros investimentos, chamados investimentos seguros. Investimentos que se valorizam muito mais do que a queda das ações quando elas caem. E aí eu consigo cumprir a máxima do maior investidor do mundo. que é o Warren Buffett. Nunca perca dinheiro, essa é a regra número 1. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Por que isso é importante? Porque se eu tenho mil reais investidos e eu passo por uma queda de 50%, eu chego em 500 reais. Pra eu voltar a ter os mesmos mil reais, eu tenho que valorizar 100% do meu dinheiro. Então olha só, quando eu perco um pouco, eu tenho que valorizar muito mais. Se eu perco 50%, eu tenho que ganhar 100%. Se eu perco 60%, eu tenho que ganhar 150%. Entende? Quando eu limito minhas quedas, quando eu uso investimentos seguros, quando eu implemento o método investidor sempre em alta, eu consigo amortecer as minhas quedas e eu não preciso nem ter uma ultra rentabilidade pra render mais o meu dinheiro no longo prazo. Isso que eu uso pra potencializar a minha rentabilidade, entende? Então foca nisso, ó. São três coisas que tu pode fazer. Tu pode mexer no teu aporte, tu pode mexer na tua rentabilidade ou tu pode mexer no tempo. Aporte como? Limitando gastos, gerando mais renda. Gerando mais valor, tendo mais resultado, gerando mais renda. Rentabilidade, focando no teu conhecimento. Tu aprendeu um método claro, seguir esse método, focar no teu conhecimento pra tu aprender e aí tu conseguir potencializar a tua rentabilidade. Foca na tua educação, tanto profissional pra aumentar os teus ganhos, pra tu aportar mais, quanto financeira pra tu melhorar a tua rentabilidade. Certo? E o terceiro ponto é o tempo. Quanto antes tu começar, melhor. Mas talvez, a depender dos teus objetivos, tu vai ter, a depender das tuas expectativas, tu vai ter que aumentar um pouco o horizonte de tempo pra tu chegar na tua independência financeira. E não esquece, talvez tu precise de uma renda complementar e não de uma renda total. Se tu for te aposentar pelo INSS, tu já tem uma previdência privada, sei lá, vai precisar de uma previdência complementar, de uma renda complementar. Certo? E aí tu vai fazer todo esse cálculo que tu aprendeu aqui hoje, justamente com base nessa renda complementar. Uma dica mestra que eu te dou aqui é o seguinte, investe na tua educação profissional e educação financeira. E isso é o que vai te render os melhores juros, tá? Quanto mais tu aportar, melhor. Quanto maior tua rentabilidade, melhor. Então não ignora o que é óbvio, mas é o que a maioria das pessoas ignora. Certo? Uma tarefa prática pra ti agora, ó. Volta esse vídeo, faz todo o teu planejamento, passo a passo, vê o quanto tu quer de renda, o quanto é o patrimônio, o quanto tem que investir por mês e toma as decisões que tem que tomar. Vai lá e te compromete. Por isso que tu não te comprometer, tu vai estar investindo, dando um passo após o outro e tu não vai saber exatamente pra onde tu tá indo. Se tu vai chegar no prazo que tu quer, talvez tu tenha que fazer mudanças drásticas. Em questão de trabalho, em questão de controle financeiro, em questão de administração do teu dinheiro, em questão de compromisso com a tua rentabilidade, em questão de tempo, em questão de parar de procrastinar, parar de esperar o ano virar, o mês virar, a segunda-feira chegar e vai ter que começar realmente a agir pra tu conseguir chegar e ter independência quando tu quiser. Se não, pode ser que demore muito mais tempo. Quando antes tu começar, lembra, é melhor. Certo, gente? Me diz aqui agora, nos comentários desse vídeo, o que é que tu achou desse vídeo. Esse vídeo realmente te ajudou? Te deu clareza? Tem alguma dúvida? Pode mandar pra mim aqui nos comentários. E me diz mais, sobre qual tema tu gostaria que eu fizesse uma live especificamente pra ti? Manda aí, quem sabe uma das próximas lives a gente faça sobre isso, tá? Aproveita e faz tudo que manda o figurino aí. Deixa teu like, clica no curtir, no gostei, compartilha com mais pessoas, certo? Te inscreve no meu YouTube, se tu estiver assistindo pelo YouTube, se tu estiver assistindo pelo Instagram, me segue no Instagram. Agora, não deixa essa mensagem eu morrer aqui e isso é só o começo. Fazendo tudo isso, tu vai conseguir me ajudar a fazer esse conteúdo, essa mensagem, chegar pra cada vez mais pessoas que vão conseguir realmente planejar a sua independência financeira, deixar isso palpável e acelerar esse processo pra conseguirem realmente chegar lá onde 1% das pessoas no Brasil chegam. E muitas delas não chegam porque não tem clareza. Estão caminhando como andarilhos. Estão indo. Só que não sabem exatamente pra onde estão indo, nem onde que tem que chegar. Talvez nem os passos que tenham que dar. Certo, gente? É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.